E aí minha gente, tudo bem com vocês? Hoje eu resolvi gravar em outro lugar aqui na sala da minha casa porque tem um sol maravilhoso aqui e eu tô achando isso aqui o máximo, então eu queria vir pro sol e eu adorei a luz aqui então eu tô aqui gravando aqui, tá me entendendo? Então gente, antes de tudo lembra de se inscrever no canal pra gente chegar nos 10 mil inscritos Deixa o seu like aqui agora, agora, não no final do vídeo, agora, tá? Deixa o seu like aqui agora, comenta depois o que vocês acharam deste vídeo Então gente, hoje eu vou falar um pouquinho da UFSC agora no meio do ano e um pouquinho da UFSC no final do ano é só porque assim, eu recebi umas perguntas assim que eu não sei onde elas foram parar mas eu meio que lembro o que as pessoas queriam saber, sabe? Então eu vou falar aqui um pouquinho pra vocês coisas que eu acho que são pertinentes sobre a UFSC sobre a prova e tudo mais, pra quem tá um pouco perdido, né? É a primeira vez que vai fazer e tudo mais E é o seguinte, esse ano vai ter prova no meio do ano e vai ter prova sim, final do ano, normalmente A do meio do ano, pra quem não sabe, é só pra Araranguá Não tem Florianópolis, pra Medicina, né? E tem alguns outros cursos lá, acho que tem alguns pra Floripa Eu não sei, só olhei pra Medicina mesmo Araranguá é só no meio do ano, galera Então, que livros caem agora no meio do ano? São só três que caíram no ano passado, pra quem não sabe, que é Capitães da Areia Melhores Contos e Quarto de Despejo São esses três livros que vão cair na UFSC agora no meio do ano O nome da UFSC do meio do ano agora é UFSC 2019.2, parra 2 Qualquer coisa assim Porque o ano é sempre o ano que você vai fazer a faculdade A UFSC do final do ano é a UFSC 2020 UFSC 2020 é a do final do ano, tá bom? Não é UFSC 2019, é UFSC 2020, porque quem passar vai estudar em 2020, tá? Então é assim que eles seguem a ordem das coisas na UFSC Na UFSC do fim do ano, eu tô aqui com a lista dos livros que vão cair E são as seguintes Vai cair Quarto de Despejo de novo Quem já leu, ó, baixa palminhas, não precisa ler de novo, só estudar o livro Capitães da Areia vai cair também Então vai cair esses três que vai cair na metade do ano Que é o Capitães da Areia Quarto de Despejo E Melhores Contos Aí vai cair mais outros três, que é Melhores... é, esse que eu já falei Cemitério dos Mortos, de Lima Barreto É um romance O Útero é do tamanho de um punho Esse é Poesia, da Angélica Freitas E Os Milagres do Cão Jerônimo é um conto fantástico De Pericles Prade Então são esses seis livros São seis livros que caem no final do ano E eu aconselharia ler os livros, tá, gente? Só os resumos É muito vago A UFSC gosta de alunos que leem os livros Então, esses são os livros Que caem na metade do ano E os que caem no fim do ano Então estudem Tem um vídeo aqui que eu explico melhor O que é cobrado em cada livro Contexto histórico, essas coisas Já me perguntaram se pode fazer a UFSC Em outros estados E não, é só em Santa Catarina Mas em praticamente todas as cidades de Santa Catarina Tem lugares pra fazer a prova Então você coloca um dia mais perto pra você E você vai lá fazer a prova em Santa Catarina, tá? A prova da UFSC é somatória Inclusive eu vou fazer um vídeo mais pra frente Antes da UFSC, agora no meio do ano Eu vou postar um vídeo Sobre como que a gente sabe a pontuação E como que a gente assinala Que na UFSC tem um jeitinho De marcar a pontuação diferente Tipo, não é uma certa anulume errada É diferente Então, é somatório Se você ainda não treinou provas somatórios Essa é a hora Ainda faltam duas semanas Então, bora Bora fazer isso, né? Bora treinar uma provinha somatória Pra você ter noção Que ela é um pouco mais cansativa Ela é um pouco mais demorada E como é a prova da UFSC, né? Pega uma provinha Pega a prova do ano passado Que é a do meio do ano Ela é um pouco diferente do final do ano Biologia é um pouco mais difícil Vamos ver como vai ser esse ano, né? Depois eu venho aqui comentar com vocês Como foi essa prova pra mim É, eu vou fazer essa prova agora No meio do ano Mas eu não tenho a pretensão De ir pra Araranguá Se eu passar, eu ainda estou Refletindo em que eu vou fazer Se eu vou ou se eu não vou Mas, assim, eu quero muito passar na UFSC Aqui no fim do ano E é isso Então, tipo, eu vou fazer sim Mas não é assim Meu foco, assim, sabe? Tipo, eu estou focada no fim do ano Então, tipo, eu não estou me matando Pra estudar todo o conteúdo Até o meio do ano Eu não estou me matando Pra fazer um milhão de provas UFSC Agora eu não estou, sabe? Eu estou, tipo, pegando a matéria Porque eu sei que a gente já Vai acabar a matéria antes do ENEM Eu quero pegar bem os conteúdos, sabe? Essa é a minha meta maior, assim Pra ir resolvendo provas, né? Óbvio, não vou ficar sem resolver provas, gente Resolvam provas, é essencial Resolver provas antigas Então, eu acho que é isso Eu não tenho muito pra falar Em breve vou fazer um vídeo Responder em perguntas Mas eu não sei exatamente O que vocês querem saber A prova do meio do ano agora Geralmente acontece só na UFSC Na sede da UFSC Não é na sua cidade, por exemplo Eu moro na cidade de Palhoça Que é perto da cidade de Florianópolis Mas eu vou ter que fazer a prova lá na UFSC Vou ter que fazer a prova lá no campus da UFSC No CEM, lá na Trindade Porque a prova acontece lá Porque como a prova é de Araranguá Aqui ela acontece em um polo só Não sei porque só acontece Mas enfim Então, a do fim do ano Que geralmente é na sua cidade Assim, é muito mais gente fazendo Muito mais cursos Então Geralmente é tudo lá Agora no meio do ano Então pessoas que moram em outra cidade Geralmente tem que vir até a UFSC É até meio bad isso, né? Acontece Então é isso, gente Se inscreve aqui Deixe seu like O seu comentário Me segue no Instagram, né, gente? Por favor Lá eu posto coisas como as perguntas Quando eu vou fazer vídeo sobre perguntinhas Eu Pergunto pra vocês No Instagram Então é isso Um beijo Tchau